Deus tem mais o que fazer da vida, mas ele sempre atende ao nosso clamor, talvez ele te mande uma canoa, serve. Fiz uma, o suficiente para eu tomar consciência de que aquilo era coisa de satanás. Quando eu fizer um exorcismo vai ser assim, eu vou perguntar, qual é teu nome? Ele vai dizer, crossfit, onde tu mora? Num boxe. Eu adoro, adoro ver feiura, adoro estar no meio de pessoa feia, adoro que tenha muita gente feia perto de mim, porque quando a gente está assim, a gente se sente um pouco mais bonito, com a autoestima mais elevada, né? Odeio estar perto de gente sarada e bonita sem definir. Bom, certo seria mandar pastar, né? Mas pelo visto não é o que você vai fazer. Então, prepara o café da manhã, espera ele. Borra trouxa. Ema, Ema, cada um com seus problemas. Não, não é pecado. Pode olhar. Pode até curtir uma foto, mas não curte três não, porque quando a pessoa curte três fotos é porque ela está afim. Agora tem feiura que nem plástica dá jeito, viu? Agora tem algumas coisas que a gente pode ajeitar na nossa vida, inclusive escrever direito. Ai, meu Deus. Querida, se o critério fosse esse, quase ninguém mais casaria assim. Senhor, eu me submeto à tua santíssima vontade. Deus fala, carreira solo.